Inclusive eu defendo que a Suprema Corte seja só para tratar da Constituição, de assuntos constitucionais. Ah, mas aconteceu isso, né? Uma STFização de tudo que vai lá. Mas também é bom lembrar o seguinte, ele é um poder inerte, ele só age quando é provocado. O que é quando é provocado? No sentido judiciário, alguém demanda, aí ele acha, senão ele fica parado. Então, quando falo em judicialização da política, é porque ele é demandado para agir sobre questões políticas que o legislativo não construiu como deveria construir. Uma legislação adequada sobre o assunto Y, Z, W, não importa. Então, nesse sentido, e os advogados, nós temos grandes advogados no Brasil, constitucionalistas, os que trabalham com advogados criminais, nas diversas áreas de conhecimento do direito, qual é o papel do advogado é defender o seu cliente e usar do que defende a lei. E nós temos aí, muitos, eu participei de todos os debates da TV, já naquela época, do processo do Mensalão, de 2012 a 2014. Foram quase 70 encontros ou mais. O Lula não sabia? O Lula sabia, 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 e tinha conhecimento daquilo, porque era uma forma de comprar apoio parlamentar. Claro que é muito menor que o orçamento secreto. Mas eu tenho uma teoria dessa história do Lula saber. Eu tenho a impressão que o Lula, lá nos anos 70, ele falou assim, eu vou ser um ícone, eu vou ser um símbolo desse país, eu vou entrar para a história como sujeito que veio de baixo e cresceu e tal. Então, eu não vou me preocupar com um condomínio, né? Alguém vai pagar meu condomínio. Sim, sim, sim. Alguém vai pagar a minha viagem, alguém vai pagar não sei o quê. Por isso que, inclusive, nesse jantar com o Fernando Henrique, eu perguntei para ele isso, se o negócio do sítio era verdade, né? Porque ainda estava nessa época de dúvida. E o Fernando Henrique falou um negócio, ele falou assim, o Lula viveu de emprestado. A vida toda dele foram coisas emprestadas. Tinha um sobrado lá. É, que não... Então, você acha que ele... Foi golpe ou foi impeachment? Não, foi impeachment, não foi golpe. Claro que teve coisas muito piores que o Bolsonaro fez, mas não é por isso que você vai reescrever o passado recente. E a prisão do Lula é justa. É justa, porque a grande questão é a seguinte, não é o Telegram que vai refazer todas as condenações da Lava Jato. Eu estou referindo ao Telegram só para... Que são aquelas gravações obtidas de forma clandestina. Sim. Parece que só do aparelho, salvo engano, era do Deltan Dallagnon e tal, e copiaram tudo. Ali tem conversas indevidas. Sim, tem conversas indevidas. Sim, o que não quer dizer que a Lula não resta, né? Então, a grande questão... Inclusive, que é só a Curitiba, a 13ª vara federal, lá de Curitiba, 4 bilhões foram devolvidos através das condenações de Curitiba. E tem 10 ainda em... Então, a grande questão é a seguinte, agora, se teve, e teve, conversa indevida, se o Ministério Público avançou além da linha do que poderia fazer, parece que legalmente, pelo que se sabe, até o momento, e isso não invalida todo o trabalho que tinha corrupção. Agora, acho que... Isso foi descoberto, né? Isso foi descoberto, foi descoberto. Agora, o Brizola chamava o PT da UDN de Macacão, né? Que era a UDN, a União Democrática Nacional, foi um grande partido que não tem nada a ver com o Bolsonaro e tal, com o Bolsonaro. Era um liberalismo, inclusive, em termos de conteúdo, né? As grandes figuras, a Daltos Bolsonaro e tal. Você lembrou agora dele, o Brizola era incrível. Então, o Brizola gozava, porque o Brizola é produto também do pré-64, né? E foi prefeito do Porto Alegre, na época, foi governador do Rio Grande do Sul e depois deputado federal. Você gostava dele ou não? O Brizola tem coisas interessantes. Claro que a gente não pode se... Não sei se a expressão melhor é se macular a interpretação da história do Brasil pelo que o Bolsonaro. Porque ele é tão um ponto fora da curva, é uma coisa tão horrorosa, né? Que aí você começa a achar que toda a história foi um paraíso. A história do Brasil, claro, comparado ao demônio que é o Bolsonaro, né? O Asmodeu, eu digo que o Messias e o Asmodeu, que é uma das formas que o demônio é denominado lá no Antigo Testamento, né? Então, o Brizola é uma figura... E ele quer ser um leviatã do Robles, né? Mas ele não vai ser nada, ele vai terminar na cadeia. O Bolsonaro vai terminar em Bangu 8, né? Ele sabe que vai pra cadeia. Ele cometeu muitos crimes. Se nós tivermos Brasil, se o Brasil for Brasil, ele termina, não só ele, sua caterva na cadeia. E os doutores Mengeles também. Porque os doutores... E também concessionários de rádio e TV que propagaram fake news, espalharam... Que levaram à morte de mais de 610 mil brasileiros tendem pra cadeia. E a gente sabe quem é. Quem é o Paulo, o Pedro, a Maria, o José. E que fizeram em troca de grana. É gente, não é que tem convicção política e galóia. É dinheiro. Mas, Vila... É recebido lá fora. É isso que eu acho que não... Concordo, tá? Só que eu não sei se isso de fato vai ocorrer. Porque, por exemplo, cada hora tem um mecanismo político, tem alguma coisa que trava. Então, assim, juiz de garantias. Acabou. Qualquer coisa que fosse julgado... Mas o juiz de garantias tem coisas interessantes também. Sabe o que é o problema? Nós não somos operadores do direito, como eles gostam de falar, né? Com razão. Mas o Alexandre de Moraes tem um recorte até no meu canal. Ele explicando o que é o juiz de garantias. Então, tem coisas que são... Eu acho que tem coisas que a gente precisa sair um pouco. Tem figuras que a gente acaba estigmatizando e tem suas razões. Mas é necessário compreender um pouco mais o funcionamento da estrutura de Estado. Nós temos uma... Por exemplo, eu não vou falar quem, mas tem uma jornalista que um dia me falou o seguinte. Que ela tinha sido condenada num Estado do Brasil, aí, em primeira instância, eu não vou falar. Acálpula um poderoso local a pagar uma indenização por esse poderoso, dois milhões de reais. Um absurdo! Dois milhões de reais. Ela não tem os dois milhões de reais. Se ela vender tudo, até a terceira geração. E ela vai recorrer à segunda instância, que é na capital desse Estado, que eu não vou falar qual. Que tem gente lá ligada ao poderoso local. Vai ser referendada em segunda instância, os dois milhões. Ela vai ter de recorrer ao STJ e depois, em quarta instância, ao STF, onde provavelmente vai ser revogado esse abuso. Então, se vigorasse a segunda instância, você já começa ali e já vai... Olha, no Brasil... É o que matou o Paulo Francis, né? Então, o caso da Petrobras. O caso da Petrobras, quando ele falou do gordinho... Então, a coisa da Petrobras... No Brasil, os críticos, os desiludidos da República, os republicanos sinceros, e que se desiludiram com a República, lá no final do século XIX, já... Tem muito dessa produção de texto falando da importância do Estado centralizado. Eles vão defender... Porque a República é federativa, a descentralização. Esses desiludidos vão defender um Estado forte, um Estado central forte. Por quê? Por causa dos poderosos locais. Como que o coronelismo da República, que descentralizou... Que a descentralização, em tese, é bom. É transferir poder. Só que o poder local no Brasil é coronel. Como dizia o Euclides da Cunha. Os senhores do Baraço e do Cutelo. Eles têm o domínio das máquinas estaduais. E aí, qualquer mudança que você vai fazer, eles impedem. Então, você precisa de um Estado central forte para controlar e dominar o poderoso local. Para não permitir que o poderoso local seja... E enfrentar e fazer a reforma social. Então, por exemplo, tem umas questões da justiça que é um problema. Se aquelas famílias, no plural, dominam aquele Estado, você é condenado. Porque, em primeira instância... Por exemplo, uma vez um advogado muito conhecido aí me falou o seguinte... Olha, toma cuidado com a lei da ficha limpa. Ele me falou. Eu falei, por quê? Ele falou o seguinte... O prefeito se destacou e é um bom gestor lá. No Estado, começam a falar... Olha, naquela cidade tem a Maria, tem o José, que estão indo muito bem na administração. Aí, o poderoso local fala... Epa, esse cara pode ser um futuro concorrente meu. O juiz local é adversário do prefeito. O poderoso local que não é nem político. É isso que você está dizendo? É, pode ser um governador ou pode ser um sujeito que tem poder econômico. Porque as famílias se interligam. Elas estão nos três poderes nos Estados. O governador, o primo dele é presidente da Assembleia Legislativa. E o cunhado é o presidente do Tribunal de Justiça. Você tem vários lugares assim. Você começa a olhar os casamentos e tal. É tudo assim. Então, aquele prefeito, o juiz, de primeira instância lá no município... Vamos arrumar um probleminha aqui, condená-lo aqui. Ele vai recorrer à capital, à segunda instância, ao Tribunal de Justiça. Só que lá é controlado pelo governador. Esse é um problema. E aí, dá uma porrada no prefeito. Esse jovem prefeito aí. E lei da ficha limpa, condenado em segunda instância. Então, precisa saber que o Brasil... Não, por isso que aquela história... O Brasil não é para principiantes. Para entendê-lo, é complicado as coisas aqui. Então, nós precisamos proclamar a república. Ela não foi proclamada. Eu sempre repito, que não é uma frase minha. É de um republicano no final do século XIX. Ele dizia... A república só foi anunciada em 1889. Até hoje não foi proclamada. Eu sempre digo isso. Ela não foi proclamada até hoje. Os princípios republicanos. Se nós tivéssemos uma república de fato, o Bolsonaro não seria presidente da república. Hoje, todos os crimes que ele cometeu, nós não teríamos vivendo essa tragédia. Haveria uma sorte civil legal, participante. Tudo que nós não temos. Mas, por exemplo, Vila, vamos fazer um recorte do Lula. Ele foi condenado em vários... Em várias instâncias. Em várias instâncias. Sim, sim. Em vários tipos de crime. Foi preso. Quando que a gente ia imaginar que ele ia ser solto e ia estar concorrendo à presidência? Não, vários não. Dois. Aliás, dois não. Dois ou três. Um, na verdade. Ele ficou 580 dias. Mas aí... Mas ele foi preso pelo triplex. Só. Não ou não? Ele ficou 580 dias preso. Ele não ficou pouco tempo. Então, foi lá. Cumpriu. Veio a decisão do Justiça. Ele podia ter saído do Brasil e tal. Mas, então... Durante um governo petista. É. Ele foi lá e... Isso. Isso foi em 2018. Não. Ele foi em 2018. Já é o Temer. Quando ele vai... Acho que é 7 de abril, quando ele é preso. Se não me engano. Aí, a questão é que ele cumpriu a pena e tal. Depois, por uma decisão do... Acho que, se não me engano, foi a segunda turma do Supremo Tribunal Federal. Aí, houve a questão da anulação, etc. Agora, a questão toda é que tem alguns vícios processuais, para falar a linguagem dos advogados, que eu não sou advogado, em alguns desses processos. Teria de analisar. Há discussões sérias sobre o Ministério Público Federal, como é que ele agiu. Tem de tudo ser revisto. A grande questão é que ele foi preso. Que presidente da República foi preso? Que governador, assim, alguém que tem uma expressão política? Não são figuras folclóricas, como Pejzão, o próprio Sérgio Cabral. O que me chama a atenção, quando eu falei que foi preso durante o governo petista, porque era um governo petista, apesar de ser o Temer. Sim, sim. O Temer foi eleito. Foi vício. Perfeito. Foi eleito com... Isso, eu não me lembro de ter acontecido antes, assim, né? Você permitir, dentro de um governo, de um partido, que um ex-presidente daquele país... Nunca aconteceu isso. Isso tem a ver com a Constituição de 88 também, a Constituição Cidadã, como dizia o doutor Ulisses, que construiu uma estrutura institucional mais democrática da história brasileira. Ela tem defeitos à Constituição, tem, é verdade. Já teve mais de 100 e menos, que eu acho um exagero, um absoluto exagero. Porém, ela mostrou sua força, especialmente no ano passado e nesse ano, de contenção frente ao avanço arbitrário, de atos arbitrários por parte do Bolsonaro. Mas aonde a Constituição foi usada contra o Bolsonaro? Por exemplo, aí como que a história é o momento, né? No dia 7 de setembro, ele planejou durante vários meses os atos, porque foram dois em Brasília e aqui, com a sua participação, preparando as motos e atos, aquelas coisas... Mas você acha que ela é capaz de planejar? Ou tem alguém por trás? Olha, aquela quadrilha verde-oliva que está no Palácio do Planalto, e é uma quadrilha agindo contra o interesse público, contra o interesse nacional, rasgando a história do exército, uma quadrilha que não é... O exército, a história do nacionalismo brasileiro está colada à história do exército e tal. Não é o caso com a quadrilha verde-oliva que lá está, que é um negócio inacreditável, eles foram preparando o 7 de setembro, né? E aí a temperatura foi subindo. Na manhã foi em Brasília e à tarde aqui em São Paulo, na Avenida Paulista e tal. Ali, claramente, ele deu o sinal para o golpe, né? Quando ele disse que não cumpriria decisões judiciais, ele chamou o Alexandre Moraes, ministro Alexandre Moraes, de canalha, né? E aí ele rasgou a Constituição. No dia seguinte, à tarde, o ministro Luiz Fux, no dia 8, ele abre e fala, olha, tal, 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 é crime de responsabilidade, disse o presidente da Suprema Corte. Foi bom aquele discurso. Ali estavam prontas as condições históricas, aquela história, assim como o hábito não faz o monge, a crise não faz o impeachment, né? Então, ali estavam dadas as condições. Se nós tivéssemos partidos políticos sólidos, sociedade civil organizada, era aquele momento, imediatamente, você dá o passo de grande chamar para o dia seguinte, uma manifestação no Brasil, fazer um bazete, etc, tal, né? Uma grande mobilidade. E se o PT quisesse o impeachment também? Porque o PT não quer o impeachment no Bolsonaro. O PT quer desgastar o Bolsonaro. Quer que ele está dando corda, né? Dá corda para ele se enforcar sozinho. Essa é a história. Aí era o momento para entrar. Aí no dia seguinte, dia 9, o Michel Temer cumpriu um papel horroroso que a história não absorverá, né? Para todos sempre. Escrever aquele discurso. Foi lá, levou, achou que ele usou o Bolsonaro, foi o Bolsonaro que usou o Temer, um texto, um pronunciamento, uma declaração à nação ginasiana, mal escrita, porque ele escreve muito mal o Temer, mal escrito, pessimamente escrito. Mas muito melhor do que qualquer coisa que o Bolsonaro poderia escrever.